Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora, você vai conferir um resumo do que foi notícia no Estado e no Parlamento. Confira os principais assuntos dessa edição. Vale Leite vira lei em Santa Catarina e vai beneficiar mais de 80 mil alunos. Semana Nacional do Trânsito. Ações são realizadas no Estado para conscientizar os motoristas. Eleições 2022 têm números recordes na disputa para o Legislativo Estadual. Na semana em que se comemora o Dia da Árvore, a Assembleia dá exemplo na preservação do meio ambiente. E nessa semana tem estreia na TVA, especial Espaços da História resgata a trajetória dos personagens que dão nome aos espaços da Assembleia. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Destaques da Semana. Fique com a gente! Olá! A gente inicia esta edição com destaque para a sanção de uma lei estadual que deve beneficiar mais de 80 mil alunos de famílias de baixa renda em Santa Catarina. É o programa Vale Leite que prevê a distribuição semanal de um litro de leite aos estudantes do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual de Ensino. Agora é lei em Santa Catarina. O programa Vale Leite foi sancionado pelo Governo do Estado e entra em vigor a partir do início do ano letivo de 2023. Os alunos de baixa renda regularmente matriculados no Ensino Fundamental das escolas da Rede Pública Estadual receberão do governo um litro de leite todas as semanas, incluindo os períodos de férias e recesso escolar. Para o recebimento do auxílio leite, as famílias dos estudantes deverão estar devidamente cadastradas no CADÚNICO, Cadastro Único para Programas Sociais. Entre os objetivos do programa estão estimular a aprendizagem e a permanência das crianças nas escolas, contribuir com a saúde e a qualidade nutricional da alimentação dos alunos e fomentar a produção e o consumo de leite pasteurizado e homogeneizado produzido pela agricultura familiar catarinense. O projeto é de autoria do deputado estadual licenciado e governador em exercício, Moacir Sopelsa. Também virou lei a proposta de origem parlamentar que tem o objetivo de combater o furto e roubo de materiais como cobre e alumínio, que têm se tornado recorrentes em Santa Catarina, acarretando diversos prejuízos. Foi sancionada pelo governo do estado a lei que cria a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras ópticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão e placas metálicas. O objetivo é coibir esta prática, que tem causado prejuízos em várias cidades catarinenses. O cobre e o alumínio são metais extremamente valorizados e utilizados na fiações de luz e telefonia. Dessa forma, estão mais expostos a furtos, que por consequência refletem apagões de energia e aumentam a insegurança pública, potencializando a ocorrência de crimes mais graves. A lei foi sancionada com vetos a artigos que determinam Artigo 4º. Obrigatoriedade das empresas atualizarem cadastro de 4 em 4 meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Artigo 6º e 11º. A atribuição da função da Polícia Militar na fiscalização para o cumprimento da lei. Artigo 5º. A obrigatoriedade de nota fiscal eletrônica ou nota fiscal avulsa a cada operação de transporte, venda, compra, doação ou permuta desses materiais. Artigo 9º. Cancelamento no cadastro de contribuintes de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicação do estabelecimento que descumprir a lei. Na justificativa para os vetos, o Executivo argumenta que esses artigos são inconstitucionais ou não atendem ao interesse público. Agora, os vetos voltam para a Assembleia Legislativa para análise dos deputados estaduais, que vão decidir pela manutenção ou derrubada. A partir da sanção da nova lei, o Estado deverá formular diretrizes que possibilitem o aumento efetivo de fiscalização das pessoas físicas ou jurídicas que comercializam materiais dessa espécie. Além de exigir que comerciantes dessa natureza comprovem a origem dos produtos. A lei já está em vigor a partir da sanção. Os deputados da Assembleia Legislativa têm debatido amplamente a situação das rodovias federais que cortam o Estado. E esse assunto também foi tema de uma reunião realizada nesta semana entre a Fiesc, o DENIT e as Polícias Rodoviária Estadual e Federal. A situação das rodovias que cruzam Santa Catarina, tema abordado constantemente pelos deputados da Assembleia Legislativa, foi o assunto central da reunião realizada pelo Conselho para a Infraestrutura de Transporte e pela Câmara de Transporte e Logística da Fiesc. Conforme levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado, 97% das 39 obras de infraestrutura de transporte monitoradas pela entidade estão com o prazo expirado ou com o andamento comprometido. Egídio Martorano, executivo da Câmara da Fiesc, falou sobre a situação das rodovias. No prático, na parte prática, basta o usuário pegar, por exemplo, Indaial para cima, 470, ou no trecho de obra, ou a 282, o trecho de Sara, São Miguel do Oeste ali, a gente já percebe que há uma deterioração, há necessidade bastante explícita da manutenção. Nós entendemos, pelo que a gente monitora, sim, parcialmente, eu não vou dar os números exatos, que algumas delas, algumas das obras, como a 163, a 280, o lote 1 e a 470, já exige um aporte maior para esse ano ainda. Segundo Egídio, a situação das estradas interfere na economia do Estado e também na saúde da população. As estradas não estão em boa qualidade, o nosso custo logístico calculado cientificamente pela Fiesc chega a 14 centavos por cada real faturado na indústria. Por exemplo, a Dom Cabral estima no Brasil 11 centavos, nos Estados Unidos se estima em 8 centavos, nos Estados Unidos é um dos principais mercados, então nós estamos perdendo competitividade, além da questão socioambiental, as emissões e as vidas que se perdem, que são ceifadas. A reunião da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc contou com a participação de representantes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e também das Polícias Rodoviária Federal e Estadual. Entre 2011 e 2021, foram registrados mais de 142 mil acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina e mais de 5 mil pessoas perderam a vida. De janeiro até julho, em torno de 5 mil e poucos acidentes. Fizemos uma estatística, porque nós estamos no meio de setembro, é claro que no ano todo isso vai para um patamar de 8 mil acidentes, mais ou menos, em torno de 150 e poucos graves, em torno de 27 a 30 com óbito. E aí varia de acordo com o tipo do acidente, a quantidade de vítimas, ela pode aumentar. É claro que a infraestrutura tem um forte fator de complicação, mas também temos o comportamento humano como bastante evidente. E mesmo, por exemplo, na BR-101, que é uma via concessionada, que é uma via que tem toda uma infraestrutura, nós temos em torno de 50% dos acidentes aqui que acontecem nas rodovias de Santa Catarina. Então, para você ver como não é só questão de infraestrutura, também tem a questão do comportamento humano, que ele é fundamental. E você vai ver depois o intervalo. Na semana em que se comemora o Dia da Árvore, conheça as ações do Parlamento catarinense com foco na sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Em instantes, aqui no Destaques da Semana. Entre os dias 18 e 25 de setembro, é comemorada em todo o país a Semana Nacional do Trânsito. E aqui em Santa Catarina, instituições como as polícias rodoviárias e militar desenvolveram ações de conscientização para a segurança alvolante. Esse desenho, produzido pelos estúdios Disney na década de 50, parecia ser um visionário. O conflito no trânsito saiu da animação para a vida real. Mais de 70 anos depois, os motoristas repetem o que a ficção infantil já apresentava sobre os motoristas. A intolerância e irresponsabilidade têm gerado cenas repetidas de brigas, agressões e mortes. Diante de situações como essas, é que a Semana Nacional do Trânsito, prevista em lei, traz como tema emoções. Muitos condutores assumem o volante com um descontrole dessas emoções que pode resultar em diversas situações críticas. A Polícia Militar de Santa Catarina alerta para o risco e enfatiza o tema abordado em 2022. O Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, definiu um tema que não é muito comum a gente tratar nas campanhas educativas. Esse tema, né? Porque a gente fica sempre batendo na mesma tecla, né? A questão de reduzir a velocidade, não ultrapasse locais proibidos, não beba antes de dirigir. A gente fala sempre das mesmas temáticas e essa é uma temática que precisa também ser enfrentada, né? A corporação, por meio da Polícia Militar Rodoviária, deve realizar diversas ações pelo Estado, com o intuito de levar a discussão para a comunidade. Serão atividades com adultos e crianças. Nós somos bastante ecléticos, né? Então a gente atua tanto em empresas com adultos, né? A questão da conscientização, a questão da sensibilização para os graves acidentes, as perdas de vidas, as pessoas mutiladas, os impactos que isso causa do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde pública. E com relação às crianças, né? Lá na terra e idade já, na pré-escola, temos trabalho focado em escolinhas de trânsito, temos alguns postos da Polícia Militar Rodoviária que fazem um trabalho híbrido, né? Fazem tanto ir até a escola como levam as crianças até os postos rodoviários, fazendo a prática da direção em veículos simulados, né? Em veículos elétricos. A intenção é alcançar resultados positivos com a redução do volume de acidentes e ocorrências de trânsito. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, de janeiro a agosto do ano passado, foram registrados 115 acidentes em rodovias estaduais catarinenses. Neste ano, no mesmo período, houve um aumento, 119. No entanto, o número de mortes teve redução de 136 para 129 no mesmo período. Também nesta semana, foi comemorado o Dia da Árvore. A data reforça a importância da preservação do meio ambiente. Com esse objetivo, a Assembleia desenvolve há mais de 10 anos ações com foco na sustentabilidade e preservação dos recursos naturais. Todas as semanas, um caminhão da Secretaria de Meio Ambiente da capital, a antiga CONCAP, recolhe tudo o que é descartado nas dependências da Assembleia Legislativa e é considerado resíduo seco. É mais uma ação do programa Alesc Sustentável e o responsável técnico da Prefeitura explica a logística. A coleta é feita por um caminhão caçamba ou uma caixa estacionária, que é disponibilizada para a Assembleia e depois é trazida para o Centro de Valorização de Resíduos, aqui no Itacurubi, uma das bases da antiga CONCAP e agora a Secretaria do Meio Ambiente. E ele destaca como a ação é importante. É a segregação feita lá na fonte, na própria Alesc, separando esse material, o que é reciclável seco, o que é volumoso, o que é eletrônico, e aí fazer a destinação correta, ambientalmente adequada desse material. O material seco, separado pela Assembleia, chega a essa associação aqui no Itacurubi, que processa entre 300 e 400 toneladas de resíduos recicláveis por mês. A presidente da Associação de Coletores apresenta os benefícios econômicos e sociais da prática de separar corretamente os resíduos. A associação já tem hoje 23 anos, completou esse ano 23 anos de história de reciclagem, e a gente tem hoje 55 associados. Já tivemos bem mais, mas devido à pandemia e algumas dificuldades que a gente teve aqui, esse número acabou reduzido, mas hoje a gente ainda conta com 55 associados e mais de 50 famílias que dependem da renda que geram aqui na associação. Ela também destaca os benefícios ambientais que a ação do Alesc Sustentável proporciona. O material é inserido novamente na economia circular, então é um volume bem significativo que deixa de ir parar no aterro sanitário. E falando em preservação do meio ambiente, as empresas e instituições catarinenses comprometidas com a responsabilidade socioambiental na sua política de gestão são reconhecidas anualmente pela Assembleia com a Certificação e Troféu de Responsabilidade Social. Nesta semana, a comissão que organiza a premiação iniciou a análise dos inscritos. Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos fizeram a inscrição para participar da 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. A premiação é promovida anualmente pela Assembleia Legislativa em parceria com outras 10 instituições e tem o objetivo de reconhecer as empresas e entidades que desempenham ações sociais e ambientais. Um dos pré-requisitos para a participação é a comprovação da publicação do balanço social da organização relativo ao ano de 2021. E esses balanços começaram a ser analisados pela comissão mista que organiza a premiação em uma reunião presencial na sede da Assembleia Legislativa. O objetivo é conferir toda a documentação e verificar se as empresas e organizações cumprem as exigências do edital. Essa é a nossa primeira reunião presencial pós-pandemia. Nós temos nos reunido de forma online. Então, a partir do lançamento do edital, foram recebidas as inscrições. Estamos agora na etapa de avaliação para identificar se os cases escritos, eles atendem a todos os critérios e requisitos do edital. Então, como prêmio de responsabilidade social, além de ter também como, digamos assim, a coluna vertebral, o próprio balanço social da empresa, é feita toda também a verificação da documentação, se está tudo correto. As organizações que obtiverem as melhores avaliações na certificação de responsabilidade social com base nas ações e projetos socioambientais desenvolvidos serão premiadas com o troféu Destaque SC. Os resultados do julgamento serão oficializados no dia 31 de novembro e a solenidade de premiação está prevista para o dia 5 de dezembro na Assembleia Legislativa. E no próximo bloco nós vamos falar sobre as eleições, que este ano tem inúmeros recordes para disputa uma vaga no Legislativo Estadual. É depois do intervalo. Estamos a uma semana das eleições e um dos dados interessantes no pleito deste ano é o número recorde nas candidaturas para deputado estadual. A repórter Maria Helena Sárez explica alguns fatores que influenciaram nesse aumento. O número de candidatos a deputado estadual nessas eleições é recorde em Santa Catarina. São 597 homens e mulheres disputando as 40 vagas da Assembleia Legislativa. Os dados são da Justiça Eleitoral. Nas eleições de 2018, foram 431 candidatos ao Parlamento catarinense. Já neste ano, a disputa envolve quase 15 candidatos por vaga. Este número pode diminuir, porque há casos de postulantes ao cargo que estão com a candidatura subjúdice ou ainda não tiveram os pedidos julgados pela Justiça Eleitoral. Mesmo assim, os nomes e números estão à disposição do eleitor na urna eletrônica. O fim das coligações partidárias para as eleições a deputado estadual e federal é apontado como o principal motivo para o recorde de candidaturas. As nominatas estão maiores porque a maioria dos partidos decidiu disputar essas eleições de forma isolada. Os partidos poderiam se unir em federações, mas apenas três delas foram referendadas pelo TSE. Neste ano, o prazo para registro das candidaturas foi encerrado no dia 15 de agosto. Mas os partidos políticos tiveram até 12 de setembro para fazer novos registros com o objetivo de substituir casos de renúncia ou indeferimento. Desde o último dia 13 de setembro, só podem ocorrer substituições e novos pedidos de registro em caso de falecimento de um dos candidatos. Até agora, em Santa Catarina, uma candidatura a deputado estadual foi indeferida e 19 postulantes renunciaram. Há outros 20 registros que estão pendentes de julgamento. E também houve aumento no número de candidatas mulheres para uma vaga a deputada estadual em Santa Catarina. Estão confirmadas 194 candidaturas de mulheres para deputadas estaduais em Santa Catarina. A participação de mulheres na disputa pelo cargo cresceu em comparação às eleições de 2018. O número deste ano equivale a 32,5% do total de candidatos às 40 cadeiras do Parlamento catarinense. Em 2018, a proporção foi de 30,4% de mulheres candidatas ao Poder Legislativo Estadual. Os dados são da Justiça Eleitoral. A cada eleição, as mulheres vêm conquistando mais espaço nas disputas para a Assembleia Legislativa. Em 1982, tinha apenas uma mulher entre os 132 candidatos. De 1986 a 2002, a participação feminina variou bastante, mas nunca passou de 10% do total de candidatos ao Parlamento catarinense. Só a partir de 2006 é que se observa um crescimento constante na presença das mulheres nas nominatas. Naquele ano, quase 12% das candidaturas eram do sexo feminino. Em 2010, o número saltou para quase 23%. Em 2014, o número de candidatas mulheres chegou a 28%. Até que em 2018, o número de candidatas a deputadas estaduais passou dos 30%. Entre as razões para o aumento no número de mulheres que decidiram se candidatar à Assembleia Legislativa, está a lei que determina um percentual mínimo de candidatos de cada gênero na disputa das eleições proporcionais. Em 2018, o TSE determinou também que pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral sejam destinados a candidatas mulheres. Antes disso, elas eram registradas para cumprir as cotas de candidatura, mas se queixavam que muitas não recebiam apoio financeiro do partido. Outra conquista na luta pela inclusão é que a reforma eleitoral aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional estabeleceu que os votos dados para as mulheres e para os negros nas eleições deste ano passam a ser contados em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos. Além disso, 5% dos recursos dos partidos devem ser usados para financiar programas de promoção da mulher na política. Mas o número de mulheres eleitas ainda é pequeno. Aqui em Santa Catarina, em 2018, cinco candidatas conquistaram uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa. Foi o melhor desempenho das mulheres numa eleição para o Parlamento catarinense, o mesmo desempenho de 2010. Desde que as mulheres passaram a votar e a ser votadas em 1932, o sexo feminino conquistou 23 cadeiras na Assembleia. Mas foi só a partir de 1994, 60 anos depois, que pelo menos uma mulher foi eleita para cada legislatura. Em outras ocasiões, algumas deputadas suplentes assumiram vaga no Parlamento. Um relatório publicado no ano passado pela ONU e pela União Interparlamentar aponta que o Brasil ocupava a posição número 142 entre 193 países na classificação da representatividade feminina no Parlamento, ficando atrás da Etiópia, Iraque e Arábia Saudita. As primeiras posições no ranking ficaram com Ruanda em primeiro lugar, Cuba em segundo e Emirados Árabes Unidos em terceiro. E antes de encerrar, nós te convidamos a acompanhar a partir deste fim de semana, aqui na programação da TVL, a série de reportagens Espaços da História. Cada episódio vai apresentar a trajetória dos personagens que dão nome aos principais espaços da Assembleia. E na primeira edição, você vai conhecer um pouco mais da história de Paulo Stuart Wright, que dá nome ao plenarinho do Parlamento catarinense. Este é o plenarinho Paulo Stuart Wright, uma das salas de reunião mais importantes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aqui são realizados eventos diversos, como audiências públicas, seminários e palestras. Mas você sabe por que essa sala recebe este nome? Quem foi Paulo Stuart Wright? Isso é o que nós vamos mostrar a partir de agora, no primeiro episódio da série Espaços da História. Paulo Stuart Wright nasceu em Joaçaba, em 1933. Filho de missionários presbiterianos norte-americanos que chegaram no Vale do Rio do Peixe, ele teve uma educação religiosa voltada à ajuda ao próximo. A vinda dos avós tem uma coisa protestante de ajudar o próximo, né? Então, os dois vêm para cá, visando que eles vinham para o Brasil, para uma comunidade carente, para ajudar na evolução social desse plano. Então, os avós já tinham essa coisa da missão, né? Então, missão cuidar do próximo. Em 1962, Paulo Stuart Wright foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Progressista na quinta legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No ano seguinte, participou da criação da Ação Popular, movimento formado por militantes jovens. No final de 1963, Paulo esteve à frente de um projeto para organizar 27 cooperativas de pescadores em Santa Catarina, que formaram uma federação de cooperativas, a FECO Pesca. O Paulo, de fato, tinha esse olhar diferenciado, né? O olhar de um político que estava com um compromisso muito mais social do que o compromisso de simplesmente fazer uma carreira política e alçar outros cargos. Ele sai a deputado estadual e trabalha diretamente com essa população aqui, atingida no litoral catarinense. Ligado a movimentos populares e operários, Paulo defendia melhores condições aos trabalhadores, o que passou a incomodar parte da elite empresarial da época e despertar a pressão por sua renúncia. Após o golpe militar de 1964, o mandato parlamentar de Paulo Stuart foi cassado sob a alegação de quebra de decoro parlamentar. Quando há o golpe de Estado e o quinto distrito, o golpe militar e o quinto distrito naval envia para a Assembleia Legislativa um relatório em que pede a cabeça de pelo menos um deputado, que seria o deputado Paulo Stuart Wright, que é acusado de ter vinculações com o governo deposto e com a esquerda e com a organização de bases de trabalhadores, a Assembleia Legislativa, num processo sumaríssimo, ela caça o mandato do Paulo Stuart Wright. Eu acho que houve apenas dois votos, eu não sei se contra a cassação ou pelo menos abstenções, mas mesmo ele já tinha sido expulso do seu partido, ele já tinha sido de alguma maneira constrangido no interior da sua igreja, no interior da estrutura religiosa dele, ele já tinha sofrido uma série de constrangimentos. Acabou sendo preso na cidade de São Paulo em uma situação até hoje pouco conhecida. A partir daí, não se teve notícias sobre seu destino. Sabe-se que ele teve um ponto de encontro com um companheiro da organização dele na Estação da Luz, no centro de São Paulo, e a partir dali, a partir desse encontro, uma ou duas estações de trem mais à frente, ele foi preso. E a partir disso se dá no início de setembro de 1973, e a partir dessa prisão as informações são bastante obscuras. A confirmação da morte só veio anos depois, com a abertura do arquivo do DOPS, o Departamento Ordem Política e Social do Estado do Paraná, onde foi encontrada uma ficha com 17 nomes com a inscrição falecido, incluindo o de Paulo Stuart Wright. O que importa para nós, o que sobrou, assim, é o papel que o Paulo cumpriu, mesmo na condição de clandestino, revelando a atrocidade que é quando um regime, independente do espectro político, quando um regime resolve se tornar totalitário e maior do que qualquer civilidade. Esse conteúdo vai ao ar aqui na programação da TVA e também está disponível no canal da Assembleia no YouTube, arroba Assembleia SC. E o Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento você confere no site da Assembleia, na Rádio A.L., nas nossas redes sociais e aqui na programação da TVA. Continue com a gente. Até mais!